A Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional do Rio Grande do Sul, a BRHRS, promoveu a cerimônia de entrega dos prêmios Top Ser Humano 2016 e Top Cidadania 2016, na terça-feira, 27 de setembro, no Grêmio Náutico União. Foram ao todo 34 premiados, 28 no Top Ser Humano e 6 no Top Cidadania. Também foi homenageado, durante a premiação, o diretor-presidente da STEMAC, Jorge Luiz Buneder, como personalidade Top Ser Humano. As empresas agraciadas no Top Ser Humano, AESC, Hospital Mãe de Deus, Hospital Moinhos de Vento e Indústria de Plásticos, ERC, foram condecoradas também com o Prêmio Mérito, concedido para organizações que são premiadas cinco vezes em um período de seis anos, não necessariamente consecutivos. Para o presidente da BRH, Orion Kubaski, o Top Ser Humano e Top Cidadania foram uma marca consagrada em empresas, organizações e pessoas que sabem como fazer gestão de pessoas. O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano com um diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o Prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha. Alexandre Appel e eu, Fernanda Appel, estivemos neste evento. Estamos com a Juliana Guimarães, Vencato, que é executiva da Grandene, que está recebendo hoje a organização, nesta noite festiva aqui no Grêmio Náutico União, o Top Ser Humano 2016, categoria organização. Qual é o case de vocês, Juliana? Hoje nós somos agraciados com o case Faça Parte, que é um canal que visa a atração de talentos, que aproxima os talentos do mercado da nossa organização. Tem sido positivo? Muito positivo, Faça Parte, ele atraiu muitos talentos para a Grandene e continua atraindo. E é um canal de carreira que visa trazer esse pessoal talentoso para conhecer a nossa empresa e através de informações que a gente publica ali sobre a nossa organização, sobre a nossa cultura, os nossos valores, desperta o desejo das pessoas de fazer parte da nossa organização. Meus cumprimentos. Muito obrigada. Um abraço ao Alexandre Grandene. Obrigada. Jornalista Diego Casagrande, um dos destaques da nossa imprensa, do Rio Grande do Sul do país, eleito agora recentemente conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegre, na chapa Grêmio Forte e Campeão. A tua expectativa, Diego, em relação a um conselho que não tenha divisões políticas dentro, que possa unir o Grêmio e trazer, nos devolver a nós, grêmistas, títulos? Sempre um prazer te ver, Apel. Eu fui reeleito para renovar, mais seis anos à frente, integrando o conselho, são em torno de 300 nomes no conselho. O Grêmio hoje, infelizmente, tem muitas divisões. A nossa proposta dentro do conselho do Grêmio era justamente essa, um Grêmio sem grupos, com menos grupos e com mais unidade. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Não é fácil, porque tu sabe que o poder, tu sabe como é que é, né, Apel? Não é fácil, mas nós vamos trabalhar para isso, para o Grêmio. Parabéns, Manegrite e Vedia. Obrigado, um abraço. Manegrite e Vedia. Top ser humano pelo décimo ano consecutivo. Irmã Lúcia, que prazer, dez anos. Qual o segredo desse prêmio durante tantos anos? Olha, eu acho que nós queremos sempre contribuir para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, esse desenvolvimento, ele tem que ser colocado no meio de todos aqueles que fazem parte da nossa família, né? Da nossa instituição. E neste ano, nós tivemos a felicidade, inclusive, de ter um case sobre gerações e soluções. E tivemos oportunidades, assim, excelentes dos nossos funcionários, que apresentaram suas ideias, seus desenvolvimentos. Foi muito bonito mesmo. E a gente percebe o elan que eles têm para crescer sempre mais, se desenvolver, se desafiar a si mesmo. Isso faz parte, né, da instituição. E nós queremos sempre, sempre, consecutivamente, oportunizar os nossos funcionários para que eles consigam alguma coisa. E os cases são deles, não são da instituição. E lida com vida, nada mais importante de falar top ser humano quando a gente lida com vidas. A gente lida com vida. E nós, a nossa instituição, é justamente cuidar de vida. E cuidar de vida, pra nós, é uma grande missão. Porque essa missão, ela, se eu cuido de alguém, esse alguém certamente vai cuidar de mais alguém. E assim a gente multiplica a solidariedade, a compaixão, a bondade, e assim por diante. Muito obrigada, irmã. É sempre um prazer em falar contigo, sentir essa paz, essa tranquilidade, que hoje em dia está escasso, difícil a gente relembrar sentimentos bons. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Dr. Francisco Santelena, presidente do Conselho Centro Clínico Gaúcho, das maiores operadoras de saúde suplementar do país, recebendo nessa noite festiva aqui no Grêmio Náutico União, o top ser humano, empresas, organizações. Qual é o case, Dr. Santelena, que levou a essa escolha da Associação Brasileira de Recursos Humanos? Bom, a escolha que o Centro Clínico, há dois anos nós temos um projeto no Centro Clínico, que se chama Programa de Inclusão, 100% inclusão de portadores de deficiência. e 0% de discriminação. Então, nós, hoje no Centro Clínico, nós temos 34 colaboradores que são treinados pelo nosso departamento. Nós temos um departamento de recursos humanos, que uma psicóloga, junto com monitores, acolhe esses portadores de deficiência. e conseguimos, então, lá no Centro Clínico, formatar um case que, para nós, nos orgulha muito, dessa inclusão, 100% de inclusão. E, certamente, com todo esse projeto que a gente está executando no Centro Clínico, são dois anos de trabalho. Sabemos que é uma exigência governamental, mas, mesmo assim, hoje, com o trabalho junto aos familiares, que é muito importante, dessas portadores, que são múltiplos organizadores dentro do Centro Clínico, que mantém, dentro de cada deficiente, cada portador de uma doença, a gente consegue organizar seus talentos dentro de uma equipe multidisciplinar no Centro Clínico. Acredito que, hoje, o Centro Clínico é um case, realmente, porque a nossa missão é preservar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Então, nada mais que incluir 100% a essas criaturas e valorizando, porque são pessoas iguais a nós. Com talentos? Com talentos. E a gente, então, está descobrindo muitos talentos, e são 34 talentos, hoje, que o Centro Clínico tem distribuído na nossa organização toda. Meus cumprimentos. Eu é que agradeço a oportunidade. Primeiro, o vice-presidente Luiz Antônio Batistella, representando o presidente da Fê Comércio. A importância desses cases, desses prêmios, num momento complicado que estamos vivendo, é sempre bom comemorar ideias fantásticas. Inicialmente, queremos parabenizar o presidente Oriã por este evento e dizer que, para o sistema Fê Comércio, para as empresas que representamos, é muito importante que este reconhecimento, num momento tão difícil que se passa pela economia, num momento em que muitos funcionários, empresas, estão demitindo funcionários, outras estão procurando qualificá-los e fazer com que, cada vez mais, eles possam contribuir para um melhor atendimento dos nossos consumidores. Música Top cidadania, categoria, organização ao meu lado, o doutor Paulo Argolo. Doutor, falando de zika vírus, me conta como é que foi isso? Exatamente, nós percebemos, vou te dizer em primeira mão, quando começaram a acontecer casos de microcefalia no Nordeste, em Pernambuco especificamente, nós nos apercebemos da gravidade do que estava acontecendo e da inoperância completa do Estado. Fiz contato imediatamente com o secretário estadual da saúde, montamos um grupo de trabalho que resultou numa sala de monitoramento permanente que está funcionando até hoje, vai continuar funcionando. E fizemos uma série de campanhas, por exemplo, procuramos empresas que nos doaram mais de 3 toneladas de papel para fazermos folhetos para distribuir, explicando. Eu pessoalmente visitei todas as emissoras de televisão pedindo que eles nos ajudassem na divulgação do problema. Fizemos coisas lúdicas com as crianças, vestimos uma pessoa de mosquito para fazer um teatro. Enfim, foram uma série de atividades que eu acho que resultaram muito positivas no sentido de alertar a população e principalmente para a população perceber que zika vírus causa microcefalia. Não é como o dengue ou como o chikungunya, enfim, coisas que tu tem e passa. O zika é uma coisa definitiva, pelo menos para o recém-nascido. Então tem que ser encarado com outra seriedade. Com certeza, a seriedade é essa que hoje recebendo esse prêmio, então, o trabalho foi feito com muito esmero. É verdade. Para nós é uma alegria muito grande, porque mostra um reconhecimento da sociedade pelo trabalho que foi feito absolutamente voluntário, por todos os médicos, todos os funcionários do sindicato, se dedicaram, inventaram coisas, inventaram teatro. O teatro foi feito pelos funcionários do sindicato, tudo de forma desprendida, voluntária, com o desejo de ajudar a população. Então, acho que esse é um momento de reconhecimento de todo esse trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Doutor Alceu Alves da Silva, CEO do Sistema de Saúde Mãe de Deus. Nós, nessa noite festiva, já conversamos, a Fernanda entrevistou a irmã Lúcia Boniatti. O Alceu e a irmã Lúcia vão dividir o palco hoje, recebendo dois prêmios. Explica um pouquinho para o nosso telespectador, Alceu. Em primeiro lugar, nós não vamos dividir o palco. Nós vamos, os dois, receber os dois prêmios. Somar o palco. Isso. O case que nós apresentamos esse ano é um case que nós chamamos de... É um programa gerando soluções. Que, na verdade, é uma forma de ampla participação dos funcionários na execução, na melhoria de processos. Onde o funcionário não apenas tem a ideia, mas ele tem o compromisso de executá-la. Para isso, ele recebe todo o apoio da instituição, das suas lideranças. E, quando ele tem o resultado, ele, então, tem a oportunidade de mostrar... De mostrar para o grupo. Isso. Divulgar internamente. Ser divulgado internamente, em reuniões periódicas, né? Onde ele tem, então, o reconhecimento pela sua iniciativa, pela sua atividade. E recebe uma premiação simbólica, né? Que é muito de acordo com a sua sugestão. E, com isso, nós melhoramos enormemente o desempenho do hospital. Nós criamos um ambiente de muito reconhecimento, de crescimento de autoestima das pessoas. E dentro de um programa, onde nós queremos, é empoderar a operação. Quem faz a operação, tem que ter poder de resolver as coisas. Então, nós estamos muito satisfeitos por isso. E a segunda premiação, na verdade, é uma espécie de honra ao mérito. Porque, em 12 anos, é a décima vez que nós ganhamos o Top Ser Humano. O que mostra uma maturidade na gestão de pessoas. E isso nos deixa muito satisfeitos. Com certeza. E eu, como cliente do Mãe de Deus, agradeço o carinho de vocês lá. A atenção, a gente está sempre recorrendo ao Mãe de Deus, ao Mãe de Deus Center. Cumprimentar vocês, ó, senhor. Vocês estão no caminho certo. Isso é muito importante, porque todos esses programas, eles precisam, de alguma forma, chegar aos nossos pacientes. E, com esse tipo de programa, nós entendemos que nós melhoramos a nossa capacidade. de fazer cada vez mais uma assistência de segurança e cada vez com mais qualidade para a sociedade gaúcha e brasileira. Meus cumprimentos. Obrigado, senhor. Grande abraço. Tchau. 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 organização. Então, o programa, o projeto do CASE foi incluir para desenvolver com jovens aprendizes PCDs especiais. Então, não tem similar aqui em Porto Alegre, nós contamos hoje com 20 jovens aprendizes PCDs especiais, é uma parceria com o CINDOSPA e o Instituto Leonardo Murialdo. Esse trabalho é desenvolvido, então, pelo nosso departamento de RH, a responsável pelo núcleo do CPD é a psicóloga Isabel Gali, e que para ela, segundo ela, é um trabalho prazeroso e gratificante, porque esse trabalho, esse programa, ele visa resgatar a dignidade, a autoestima das pessoas. Além do mais, esse é um... o trabalho buscamos, então, juntos, né, fazer o trabalho junto pra contribuir para uma sociedade mais humana e mais aberta à inclusão. Esse trabalho, então, juntamente com o CINDOSPA e com o Instituto Murialdo, ele busca, então, como eu falei anteriormente, resgatar a autoestima e a dignidade dessas pessoas. É um mercado de trabalho muito restrito para essas pessoas. E nós temos, então, um grupo de monitores, do que devemos, então, agradecer a participação deles, né, é um trabalho voluntário de monitores de todo o RH, o Departamento de Comunicação. Temos que agradecer a nossa mantenedora também pelo apoio, né, ao projeto. E, enfim, o que que eu poderia te dizer mais? Parabéns, eu só tenho a elogiar, é um trabalho fantástico, digno desse prêmio maravilhoso. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto